E aí galera, beleza? Tito Tortanari trazendo mais um vídeo pra vocês. Nessa oportunidade eu vou ensinar aqui pra vocês como ganhar seguidores no Facebook. Seguidores brasileiros, seguidores reais, pessoas reais mesmo, tá? Muito legal, esse vídeo foi muito me pedido por todos vocês, vamos lá. Esse aqui não é o meu Facebook oficial, tá? Não sei mais nada. Então o que você vai fazer aqui no Facebook, tá? Tô aqui só pra demonstrar pra vocês. Você vai vir aqui nas configurações, né? Você vai vir até configurações. Aqui você vai vir até seguidores. E aqui então, em quem pode me seguir, você vai colocar aqui todos. Marca aqui todos. E aí você pode fechar isso aqui. Vamos partir para o Face Likes. Ou Faces Likes. Bom, aqui é muito bacana esse site, tá? Porque você não só vai ganhar seguidores, como também vai ganhar curtidas. E vai ganhar também comentários, beleza? Então aqui você vai abrir esse site, o link vai estar na descrição do vídeo pra vocês. Você vai clicar em faça o login. Ele é brasileiro, tá? Aqui, autorize todas as permissões do aplicativo. Você vai clicar em acessar o aplicativo. Clicando em cima, vai abrir aqui no seu Facebook mesmo esse aplicativozinho. Que ele tá como gerenciador de anúncios. Aqui você vai clicar em OK. Beleza, então. Já foi feito aqui, né? Ah, e agora, galera. A gente vai vir aqui no copiar token do aplicativo. Vai clicar em copiador de link. Beleza, então aí você vai copiar esse link aqui, tá? Copiei esse link todo. E você vai colar esse link aqui. Insira o link copiado. Aí você vai marcar essas duas caixinhas aqui. E vai clicar em conectar. Muito simples, tá? Então, como você pode ver aqui, ó. Já foi aqui feito o cadastro. A gente só vai configurar aqui, né? Então, eu vou colocar masculino. Ou se você for feminina, você vai colocar aqui em feminino, tá? E clica em salvar alterações. Então, esse aqui é o meu perfil. Tudo certinho. Vamos, então, agora aqui ganhar seguidores, né? Que é o que a gente quer, né? Então, aqui as opções. Você precisa ser doador pra você ter essas opções aqui, né? Doador seria você doar dinheiro, né? Para o site financiador. Então, aqui eu vou clicar em ganhar seguidores. Vou abrir aqui o meu Facebook. Então, olha só. Já tô com 96. E esse número, ele vai sendo aumentado. Bom, então, já tô ganhando seguidores aqui, ó. Eu tô com 96. Vou atualizar a página pra mostrar pra vocês. Já estou com 104. E vai sendo aumentado esse número, né? Como você pode ver aqui, ó. Então, aqui ele vai mostrando pra gente as tentativas. As que estão em andamento. E as que já foram adicionadas. Então, eu vou deixar aqui por um bom tempinho. Pra mostrar pra vocês o tanto de seguidores que eu consegui. Né? Então, não saiam daí porque já já a gente volta. Beleza, galera. Então, olha só. Terminei aqui, né? Você ganhou 29 seguidores em seu perfil. Foram realizadas aí 30 tentativas. Das 30, apenas uma não foi concluída. E olha só aqui, ó. Você pode solicitar novos seguidores em 10 minutos, né? Então, daqui a 10 minutos eu posso solicitar novos seguidores, então, no meu perfil. Muito legal. Vamos atualizar aqui. Então, tava com 104. Vou atualizar. Já estou aí com 120 seguidores. Eu não utilizo esse método no meu perfil pessoal. Esse vídeo aqui é só pra passar esse conhecimento pra vocês. Que todos me pediram aí depois do vídeo de como ganhar curtidas no Facebook. Né? Então, eu quero deixar aí pra vocês o vídeo de como ganhar curtidas no Facebook. E também o vídeo aí de como ganhar amigos. Como você encheu seu perfil aí de 5 mil amigos reais no Facebook. Vai estar na tela pra vocês. E é isso então. Então, muito obrigado por vocês terem assistido mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você gostou, você pode clicar no botão gostei. Se você for novo por aqui, você pode clicar no botão inscreva-se. Também pode pedir um vídeo aí, ó. No formulário que você encontra na descrição do vídeo também. Tá? E não esquece de compartilhar o vídeo nas redes sociais. Facebook, Whatsapp, Google+, e também lá no Twitter. E principalmente no Facebook, tá? Compartilhe o vídeo lá. Copie o link aí do YouTube. E vai lá e cola. Então, você vem na aba compartilhar aqui do YouTube aqui embaixo. E compartilha lá no Facebook, beleza? Então, é isso. Nos vemos aí num próximo vídeo aqui do nosso canal. Por hoje é só. Muito obrigado. Eu fui! Transcrição e Legendas por Quintal